Vamos agora começar o nosso papo de esporte com as crônicas do professor Ronaldo e a participação sempre atuante do Edson Vander. Bom dia professor Ronaldo. Bom dia Edson Vander. Bom dia, eu só pedi para o professor Ronaldo repetir o bom dia dele que não saiu aí no ar. Não saiu no ar. Bom dia Otávio, bom dia Edson, bom dia ouvinte. Vem até melhor esse, hein? Vem ensaiado. Mais impostado. Mais impostado. E aí Edson Vander, beleza? Bom dia Otávio, professor Ronaldo, ouvintes aí do Papo de Esporte. Vamos falar do assunto. Vamos falar do assunto. E aí, crônica? É, e rolou a bola, né? Começou aí a nova temporada 2013. E a partir então desse final de semana iniciou-se mais uma temporada do futebol brasileiro. E no Brasil a temporada começa sempre com os campeonatos regionais. E aí os campeonatos regionais já há algum tempo vêm sendo contestados por muitos, né? Os campeonatos regionais normalmente são desorganizados, né? Baixa média de público e por esse motivo acaba também sendo muito extenso. Muitos, inclusive, defendem até a eliminação desses campeonatos para dar maior espaço ao campeonato brasileiro, pois ele é mais rentável, principalmente sob o aspecto de bilheteria e principalmente de publicidade. Hoje o futebol ajuda a movimentar a economia em função aí do grande volume de dinheiro envolvido. Tudo isso porque é um esporte que se tornou uma paixão nacional. Mas é necessário buscar a origem deste forte sentimento. Nós sabemos que o campeonato brasileiro não é necessariamente responsável aí por essa evolução. Até porque o campeonato considerado brasileiro, com extensão que é, foi iniciado em 1971. Antes tinha aí alguns, o campeonato, diversas maneiras, nomes, mas a verdade é que em 1971 o Brasil já era até esse campeão mundial. E essa emoção já fazia parte dos sentimentos brasileiros. Vale a pena então fazer a seguinte reflexão. Que campeonato possibilita as seguintes reações? Por exemplo, aquela segunda-feira diferente, em função do jogo de domingo, a espera do dia seguinte, né, o after day, pra quê? Pra encontrar aquele amigo chato, né, mala, que é do time adversário, que perdeu do seu time. Fugir e esquivar quando o nosso time perdeu para o rival. Ter a possibilidade de ir à forra no turno seguinte. A possibilidade de estar mais perto do seu time. Tudo isso faz parte aí dos jogos regionais, dos campeonatos estaduais. Que possibilita realmente gerar aquela rivalidade gostosa e saudável. O que que seria, por exemplo, do Vasco e Flamengo, do Fla-Flu, se não houvesse o campeonato carioca? Assim também o Bavi, Grenal e tantos outros clássicos regionais do futebol brasileiro. Contudo, é importante defender aí que há necessidade de repensar a fórmula e os modelos atuais. Onde a racionalidade e principalmente a estratégia de marketing precisam ser consideradas. Mas, na realidade, eu não consigo imaginar o futebol sem os campeonatos regionais. Mas, pelo menos, essa é a minha opinião. É verdade, é verdade. Inclusive, dentro desse raciocínio, os torcedores do Flamengo vão ter que encontrar algum torcedor do Kissamã, perdido aqui no sul de Minas, para falar dos 2 a 0. O torcedor do Vasco vai ter que achar alguém do Boa Vista. E o torcedor do Botafogo vai ter que arrumar alguém do Duque de Caxias. Por enquanto, né? Mas, mesmo que ele não encontre do Kissamã, do Duque de Caxias, se, de repente, o Vasco tivesse perdido ontem, você tem alguma dúvida do que os framenguistas estariam falando para os vascaínos e vice-versa? Então, na realidade, o que levou a grande rivalidade é exatamente os campeonatos regionais. Então, eu vejo que, realmente, ele precisa melhorar para aumentar a atratividade, principalmente, né, da mídia e tal, mas não dá para acabar com esse campeonato. Com certeza, com certeza. Concordo, e eu acho que o campeonato estadual, isso em todo o Brasil, ele deveria praticar preços mais acessíveis, para assistir um Flamengo e Kissamã, né? Você já pensou se o Corinthians perde para o Paulista? Exatamente, para assistir Corinthians e Paulista, São Paulo e Mirassol, é dureza. Você tem que... os motivos que levam o torcedor aí ao estádio acabam sendo outros. Por exemplo, no caso do São Paulo, a estreia lá dos jogadores novos, no Corinthians também é a mesma coisa. Enfim, mas assistir São Paulo e Mirassol é difícil até para o torcedor do São Paulo, né? Início de temporada, então, os jogadores não... Os times não colocam os principais jogadores que levam o público ao estádio, aí fica mais difícil ainda. Verdade. Bom, agora eu queria só apontar aqui, já que começaram os campeonatos, vamos falar dos campeonatos, começando pelo Paulista, eu gostaria que fosse comentado, professor Ronaldo, começando por você, o grande destaque dessa primeira rodada, que foi o atacante do Corinthians, o Zizal, o chinês. O Zizal foi a sensação da rodada. A sensação. Depois de muita atrapalhada, ele fez uma jogada sensacional, que originou o gol do Corinthians contra o Paulista. Como o futebol, né? Ele é algo de entretenimento, eu acho que serviu aí, porque o que saiu de piada, né? Depois aí desse jogo do Corinthians, mas tudo isso ajuda, né? Eu acho que ele está lá muito mais, realmente, é motivo de piada, né? Uma grande jogada, mas se você ver outras jogadas, não é jogador do Corinthians, aí tem uma jogada de marketing. Claro, é claro, mercado chinês, né? É, lógico. Você viu o gol feito, o passe do Zizal? Sim, é todo o lance lá pelo lado esquerdo, né? Driblando, passando, fazendo o passe até chegar ao momento do gol. Sem dúvida, uma grande jogada. Imagina depois dessa jogada, o que vai vender lá na China, lá, né? Sim, foto, né? Camisa autografada e por aí vai. Bom, o Campeonato Paulista começou nesse sabadão. Bom, eu vou falar aqui dos resultados, depois cada um escolhe um dos jogos para comentar. No sabadão, o São Bernardo foi derrotado pelo Santos por 3x1. O Linense venceu o Guarani por 2x1. O Penapolense venceu o Ituano por 3x0. O Atlético de Sorocaba foi derrotado pelo São Caetano por 2x1. O União Barbarense empatou em 1x1 com 15 de Piracicaba. E o São Paulo venceu o Mirassol por 2x0. No domingo, o Botafogo de São Paulo venceu o Oeste por 2x0. A Ponte Preta empatou com o Mojimirim em 0x0, deu o Oxo. E o Palmeiras ficou no 0x0 com o Bragantino. Paulista 1, Corinthians 1. Bom, já falamos do jogo do Corinthians. O que você achou, professor Ronaldo, o que você achou do nível desses jogos de maneira geral? Está baixo ainda, né? Muito baixo, natural, em função do início da temporada. Os clubes poupando os principais jogadores. Aí tem uma dificuldade grande de entrosamento, né? Porque são jogadores que não estão acostumados. Diminui, cai realmente o nível. Tem a questão física, né? Que pesa bastante aí nesse início da temporada. Então, é natural que os primeiros jogos, as primeiras rodadas, o nível seja baixo. Perfeito. Fica como uma continuação da pré-temporada, né? Os times treinam e começam e dão uma continuidade à sua pré-temporada nesse começo de estadual. Aí é que eu vejo que os clubes pequenos, né? De menor expressão, deveriam aproveitar esse momento. Primeiro porque eles iniciam a preparação deles bem antes, né? Em dezembro eles já estavam preparando. Então, é a grande oportunidade dessas primeiras rodadas eles conseguirem fazer em pontos, né? Principalmente contra os grandes. Verdade. Edson Wader. O que que tu achou? Tá desse jeito mesmo? Tá tudo fraco? Vai melhorar e ir pra frente? O começo da temporada é assim mesmo. São jogos de pouca expressão, né? Enfim, dentro desses jogos aí tivemos dois tropeços, né? O Palmeiras e também o Internacional no Sul, né? Pegando times pequenos, mas também entrando com times reserva, reserva no caso do Internacional, o Palmeiras eu não sei, mas começa mal porque, por exemplo, no caso do Palmeiras... Difícil você conseguir identificar os reservas do Palmeiras, quem que é reserva? Pois é. E começa mal porque o pessoal já começa falando que o Palmeiras começou 2013 como terminou 2012. Enfim, uma vitória, no caso como o professor Ronaldo falou, se o jogo é importante, não é, mas se perde por um Kisaman, depois o dia seguinte é complicado, aí já vão querer apontar, um monte de erros, um monte de falhas no time, e o Palmeiras aconteceu exatamente isso, empatando aí com o Braga. Bom, a próxima rodada do Campeonato Paulista vai ser nessa quarta-feira, já o Corinthians enfrenta a Ponte Preta no Pacaembu, o Bragantino enfrenta o Linense, no Marcelo Estefani, o Guarani joga contra São Bernardo em Campinas, o Ituano enfrenta o Atlético de Sorocaba em Itu, o Oeste joga contra o Palmeiras em Benedito Teixeira, na quinta-feira, Mojimirim em Penapolense, no estádio João Paulo II em Mojimirim, o Mirassol joga contra a União Barbarense, o Quinze de Piracicaba enfrenta o Paulista, o Santos joga contra o Botafogo de São Paulo, na Vila Belmiro, e o São Caetano enfrenta o São Paulo no Anacleto Campanella. Bom, Campeonato Carioca, a primeira rodada que também começou nesse sábado, assim como o Campeonato Paulista, tiveram os seguintes jogos. Boa Vista perdeu para o Vasco por 3x0 no Raulino de Oliveira. O Olaria empatou com o Aldax, na Rua Bariri, o Rezende empatou com o Madureira, no estádio do Trabalhador, em 1x1, o Olaria e o Aldax foi o Osho, 0x0, o Flamengo venceu o Kissamã, já famoso Kissamã no Engenhão, e o Friburguense derrotou o Bangu por 2x1, lá em Nova Friburgo. No domingo, o Botafogo venceu bem o Duque de Caxias por 3x0 no Engenhão, o Macaé foi derrotado pelo Volta Redonda por 3x1, o Macaé perdeu em casa, e o Nova Iguaçu foi derrotado pelo Fluminense, lá em São Januário. Bom, o Fluminense fez o dever de casa, né? Fluminense, Flamengo, agora o Botafogo venceu bem, hein? Venceu bem, não só pelo resultado, pelo numérico, mas pela maneira que jogou. O Botafogo realmente apresentou um jogo em que demonstrou claramente o ponto forte, inclusive eu vejo o Botafogo como um favorito, não porque ele tem o melhor plantel, a gente sabe que o melhor plantel é do Fluminense, porém a gente sabe também que o Fluminense vai jogar com o time misto vários jogos. Nesse momento aí o Botafogo acaba tendo maior possibilidade, porque o Botafogo manteve a sua base, além de ter reforçado o Botafogo hoje, ele é um time mais encorpado do que do ano passado. E isso ficou evidente no jogo de ontem, né? Com a maneira, a postura, e principalmente as jogadas ensaiadas. Mas será que o Botafogo vai assim até o final do campeonato? Olha, a tendência é de melhorar, né? Falando em campeonato carioca, brasileiro já é outra história, mas em campeonato carioca eu vejo realmente o Botafogo como um favorito. O Edson Wander, Vasco 3x0 no Boa Vista, dever de casa cumpridíssimo? Pois é, isso tira um peso das costas aí, dever de casa mais do que bem cumprido, 3x0. Então, esperamos que o Vasco continue nessa pegada. Vai nessa pegada. Otávio, eu estava aqui despertando, pensando que cá com os meus botões, você falou do famoso Kissamã, o Kissamã da cidade de Kissamã, que tem 17 mil habitantes, e tem um time disputando o campeonato carioca da primeira divisão. Itajubá com 100 mil habitantes, não poderia também ter um time disputando o campeonato mineiro, evidentemente, da primeira divisão? É uma boa pergunta. Vamos transferir essa pergunta ao secretário de esportes, o Cristian Gonçalves. Poderíamos ter, né? Poderíamos ter. Bom, campeonato carioca segunda rodada, acontece também nessa quarta-feira, com os jogos Madureira e Flamengo, Kissamã e Resende, Aldax e Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Friburguense, Vasco e Macaé. Na quinta-feira, Bangu e Botafogo, Fluminense e Olaria, Volta Redonda e Boa Vista. O campeonato mineiro começa no sábado, dia 2 de fevereiro ainda, com o Boa enfrentando o Nacional, o Araxá joga contra o América Mineiro, o Vila Nova contra a Tupi, Caldense, a Caldense joga contra o Guarani de Minas Gerais, Tombense contra o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, aliás, esses jogos já são do dia 6, Tombense e Atlético Mineiro dia 6, que numa quarta-feira, e o Cruzeiro enfrenta o América de Teófilo Ottoni. Tá aí. É assim que estão começando os campeonatos, eu agradeço aqui a participação do professor Ronaldo, com a sua crônica e as suas opiniões no nosso Papo de Esporte. Eu gostaria de chamar a atenção da torcida do Flamengo, que hoje, provavelmente, deve ser informada a contratação de Carlos Eduardo, um contrato de um ano e meio, emprestado, junto ao time da Rússia, o Rubim Kazan. Então, pode aguardar que hoje, provavelmente, vai ser divulgado essa boa notícia à torcida do Flamengo. depois de perder Wagner Love, é uma meia compensação, né? É, aí entra... Aí é conta, aí é matemática. É, Tom Wander? Para compensar a saída do Wagner Love, o Flamengo está fazendo aí um mistério, uma surpresa, deve anunciar aí um substituto por Wagner Love ainda essa semana. Beleza, então. Tá, e boas novidades. E o Papo de Esporte encerra agora, né? Voltando na próxima segunda-feira, e o Conexão Itajubá também encerra, voltando amanhã.